Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia para ficar ligado nas novidades dos famosos. Parece que o Carlos, o Najla e Neymar deu uma reviravolta, isso tudo porque a polícia descobriu um novo fator que pode inclusive apontar o verdadeiro culpado. Najla inclusive foi vista no aeroporto em Ilhéus, o delegado inclusive também mandou uma ordem de apreensão, corrigindo a delegada. Enfim, continuando falando sobre o caso Najla e Neymar, Neymar ficou bastante apreensivo com a suposta notícia de que Najla não queria mais aparecer no caso. Ela agora prefere se manter oculta, ela inclusive disse que está sendo bastante assediada e que as pessoas parem de especular sobre a sua vida, que ela de vítima passou a ser perseguida. Será que é verdade? Será que vocês concordam com essa opinião de Najla? Se você concorda, comente, se não, comente também. Aqui na WebTV Angolana a gente vai acompanhar esse caso de pertinho. Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas e outras informações você só acompanha aqui na sua WebTV Angolana. Eu vou ficando por aqui galera, fui!